O Primo Estranho do Renato Garcia, este cara está causando pesadelos e tirando as noites de sono do Zanella e do Bruna Barreto. Isto mesmo, pra quem não conhece, este é o Primo Estranho do Renato Garcia. Ele veio passar uma temporada de férias em Londrina e o Renato nada mais nada menos falou Ô Bruna, você pega o meu primo e cuida dele porque não tem onde ele ficar e lá na minha casa não tem como. Ah Renato, não! Que merda cara, de novo eu vou ter esse P.O. Só que eu peguei e levei esse primo pra casa do Zanella. Ele começou a apontar várias coisas e eu achei que ele estava mudado, mas ele não estava nada, nada, nada mudado. Então, muitas coisas ruins aconteceram, muitas coisas aterrorizantes aconteceram. Só que vocês não estão preparados para este vídeo, vocês não estão preparados psicologicamente pra ver o que vai acontecer. O que o Primo Estranho do Renato foi capaz de fazer com a equipe do Zanella, com a equipe do Bruno Barreto, com todos os seus amigos? Ele basicamente... É, eu não vou falar porque eu vou deixar vocês a assistir esse vídeo, porque realmente foi muito aterrorizante e foi muita sacanagem o que ele fez. Mas escute o que eu vou te dizer, o que vai, volta. Taca a bunda que eu toque a piroca. Ai, rapaziada do céu. Que B.O. que o Renato foi me arrumar com esse cara, mano, com esse primo dele. Meu Deus, é o seguinte. A gente está meio que revezando uns turnos aqui pra... Pro cara não sair, pro cara ficar preso aqui. Mas eu confesso que eu dei até uma dormidinha aqui faz um tempinho, já está de madrugada. Não tem ninguém aqui na casa, tá ligado? É, o pessoal está meio que ali, acho que não sei se está dormindo já, porque realmente a gente se revisou várias vezes. O Adur foi embora, o outro amigo dele lá também foi embora, tá ligado? Porque, mano, os caras estavam com medo, eles não quis ficar aqui de madrugada. E no último vídeo a gente acabou prendendo ele aqui, nesse lugar que inclusive faz tempo que ele não aparece aqui. A última vez que eu vi ele estava sentado lá naquela cadeira, depois ficou andando e entrou pro banheiro. Deve estar no banheiro, tá ligado? Mas é o seguinte, mano, que canseira que esse cara está dando. Eu estou quase conquistando a hipótese de falar assim, foda-se Janela, expulsa ele da sua casa, ele que vai pra rua. Depois ele que se resolva, tá ligado? Porém, é o primo do Renato. E vocês sabem que o meu emprego não está me daqueles melhores. Estou quase sendo mandado embora de novo. É sempre que eu estou sendo mandado embora, nunca está bom. Mas enfim, rapaziada, está dormindo aqui. Inclusive o Janela está dormindo abraçado ali. Mano, esses dois, eles namoram ou não? Porque, meu Deus, mano. Eu vi um Janela esse dia contra a menina. Deixa eu abrir aqui. Eu vou acordar antes. Ô, rapaziada. GK? Janela? Ô, Janela. Sá? Ô. Deixa eu falar. É... Já é meu turno, já? Ah, daqui a pouquinho, acho que faltam umas meia hora. Ah, tá. Mano, não, não, deixa eu falar uma coisa. Faz uns... Hã? Você estava dormindo abraçado. O que aconteceu? Ah, papai. Prima boa. Eles namoram, sabia? Vocês namoram? Sim. A gente namora. Esse programa me tomou que eu vi, eles namoram. Tá, enfim, a importância é que depois vocês resolvem se vocês namoram ou não. Mas, mano, faz tempo que eu não vejo o primo, mano. Faz tempo que eu não vejo o primo, mano. Eu acho que ele está com diarreia no banheiro trancado até agora, sem mancada mesmo. É sério, de verdade. Ele é banheiro abafado. Sério? Eu vou... Eu vou... Vem comigo, GK, deixa os dois de pombinho aqui. É. Falta 30 minutos no meu turno. Tá. Eu vou abrir aqui pra ver se ele está no banheiro ali. A porta está bem aberta? Está bem aberta. Ela está desreçadinha lá. Olha lá. Olha dando beijinho nela. Vai beijar na boca. Beijou o rosto dela, viado. Opa! Beleza. Dá. Deixa eu abrir aqui, mano. Primo? Primo? Licença. Você está querendo uma água ou alguma coisa? Mas não foi uns 10 minutinhos só, viado. Pera aí, você dormiu uns 10 minutos? Sim. A gente falou que tem uma porta que não tranca. Hã? Aquela porta ali não tranca. Mentira. Ele deve ter parado. Não. Sério, viado? Ela está quebrada. Ué? O que é isso? Ele passou por aqui, certeza. Mano, não fecha, velho. Primo? Agora ferrou. Nossa, aí você dormiu, a gente está vascado. Eu dei só um coxininho só, viado. Esse primo, filha da puta, toda hora ele fica fugindo. Caramba. Mano, vamos mandar esse cara embora daqui, sério mesmo? Mano, ele não... O real, ele já teve que pagar 3 mil real. Não sei onde ele está agora. Sério mesmo. Ô, Zá. Olha lá, olha lá. Zá, ela vai beijar ela. Ah, cara, esses caras aí, esses dois... Ô, 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 pombinhos. Eu quero ver atrás da gente, né? Nada. Não tenho medo mesmo desse cara. Ô, gente. Ô, gente, vocês estão pensando em beijar enquanto tem um moco solto por aí? Não, ele está dentro do banheiro. Não está dentro do banheiro, esse que é o problema. A porta estava aberta. Não sei. A porta... A porta... Vem todo mundo pra casa. Vamos mandar ele embora da sua casa agora. Futs. Ah, amém. Ah, também? Está quase amanhecendo? Já é 4 horas da manhã? Na verdade não é 4. Mas está quase. Ele não está mais aí. A porta lá estava aberta. Está quebrada aquela porta. Ele pegou e fugiu. Está ligado? Não, ela não está trancando a porta realmente. Hã? Aquela porta não está trancando. Ah, mano. Agora eu não sei onde ele pode estar. Eu não sei onde ele pode estar. Agora, mas é o seguinte. Vamos encontrar ele. Vou falar pra ele vazar. E ele quer arrumar o hotel dele. Amanhã cedo... Não sei. Amanhã cedo eu ligo pro Rê e falo, Renato, se vira com seu primo. E vai me mandar um pix. De um tantinho a mais. De 3 foi pra 4. Ah, como assim? 1.000 real assim? Calma ele. Eu já estou aguentando um louco psicopata aqui pela minha casa. Você acha que não me ganhou mil um a mais? Eu vou mandar pro Renato se ele falar, beleza, beleza. É, e é bem beleza. Porque não tem como por ele... Não, não tem como eu colocar ele no hotel, mano. Isso que é complicado. Deixa que tá me ferrando. Ai, minha casa agora eu vou te falar de dinheiro, porque ele tá por aí. É, mano. Puta merda. Sério mesmo, velho. Esse cara tá... Acabou. Ele tá com uma arma, ele tá armado, ele tá armado, ele tá armado, ele tá armado, ele tá armado. Primo, calmou. Primo. Peraí, não é assim que resolve as coisas. Não tem ponta laranja. Não tem ponta laranja essa arma, essa arma de verdade. É, o cara que te gritou mais cedo lá, ele já foi embora. Primo. Primo. Ô, 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 opa. Calma aí, beleza. Cacatana, beleza. Agora se você ficar apontando arma, também já é lá e já é muita coisa, né? Pabllo. Calma aí, velho. Primo. Peraí. Não sei. Não deu. Calma. Não, 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 não. Não, não, não. Ô, primo, baixa essa merda, velho. Sério mesmo. Deu, deu, deu. Já chega, já chega. Os três. De joelho. Ele fala. Ele fala assim? Você fala? De joelho. Tá bom, tá bom. De joelho menino. O primo saiu da esposa porque eu não tenho três pessoas. É. Calma. Ela não consegue ficar de joelho. De joelho, os três. Os três. Não sabe contar? Os... Os... Calma. Fala. Ô, primo, seguinte, sério. Calma. Ô, tá loucão? Calma. Aí. Ele tá com uma... Essa arma... Essa arma é de verdade, mas é de chão. O que que você quer? O que que você quer? Opa, calma. O que que você quer, mano? Você nunca fez isso assim, viado. Para. Ei, não. Não. Hã? Não, calma aí. Não, não, não. Como assim, tá louco? Tchau. Tchau.